Fala pessoal, Adriano de volta, beleza? Espero que vocês estejam bem. Tô fazendo esse vídeo pra gente analisar o terceiro trailer de KOF XV, e olha, eu tive uma ótima impressão. Vamos falar primeiro da edição do trailer em si. Eu acho que eles melhoraram bastante. Quando eu comecei a assistir, na verdade, eu tive uma impressão negativa porque eles continuam fazendo bastante desses cortes secos no início ali, pra mostrar os golpes normais, especiais, os agarrões, eles mostram bem pouquinho do golpe e cortam, aí depois mostram bem pouquinho de outro golpe e cortam. E aí eu falei, caramba, só falta ser padrão pra todos os trailers de personagens daqui pra frente. Mas não, ali no final eu tive uma surpresa, eles começaram a mostrar combo, cenas mais demoradas, assim, tudo mais, e aí ficou bem legal. Então eles evoluíram nessa parte. Devem ter visto o feedback negativo que o trailer do Shunei recebeu, mas nesse trailer a gente conseguiu ver mais do jogo, então ponto positivo aí pra SNK, e vamos ver se eles melhoram mais ainda isso nos próximos vídeos. Eles coloquem menos desses jump cuts, sabe, que a gente vê no início dos trailers. Mas comparando com o trailer do Shunei, esse aqui tá infinitamente melhor, sem dúvidas. Mas agora vamos falar do que interessa, que é do jogo em si. E olha, eu tive uma ótima impressão, hein, galera. Esse trailer me impressionou em termos visuais, não vou mentir. E parece que é isso que a SNK quer de feedback, que a gente avalia o visual, porque eles têm mostrado muito pouco de gameplay ainda. Eles mostraram uma coisinha ou outra, mas o foco principal tá sendo no visual. E eu acho bem lógico, porque isso é muito importante, e assim, como eles estão focando muito nisso, a gente vai analisar principalmente esse aspecto. E eu vou falar um pouco também do que eu acho do design do Meitekun. Mas olha, eu no geral gostei do que eu vi. Esse cenário foi a melhor coisa que eu vi em Coffee 15 até agora. É bonito pra caramba. Eles mesclaram bem o azul com cores mais quentes, né. Usam muito essa técnica em filmes de usar o azul com o amarelo. E a gente sente um pouco disso nesse cenário. Eu achei ele lindíssimo, muito bonito mesmo. Pela questão de focar a arquitetura oriental e trazer bastante natureza também. A gente vê que tem cachoeira do lado direito da tela, sabe? E tem essas flores gigantes que iluminam. Eu só senti que ele tá pouco animado. Tem as animações, mas bem sutis. Eu acho que é um cenário pra ter animações sutis mesmo, mas eu gostaria que tivessem mais elementos animados ali no fundo. Por exemplo, uns vagalumes. Eu acho que vagalume cairia muito bem pra esse cenário. Mas no final das contas ficou maravilhoso. Então é isso que eu quero. Quero que eles fujam dos rings e tragam mais cenários mostrando arquitetura, natureza. Ter essas jogadas bem geniais de cores, sabe? Nota 10 pra SNK. Nota 9, vai. Se eles animarem um pouquinho mais, eu dou 10. Mas assim, no geral, tá muito bom. Não falei da iluminação, né? Eu acho que o jogo de luz e sombra tá muito bom. Tanto no cenário quanto nos personagens. Eu achei que eles ficaram bem iluminados nesse cenário. Então eu gostei muito. Se os próximos cenários que eles apresentarem forem nesse nível de qualidade, Coffee 15 vai ficar bonito na foto. Vai distinguir bastante de Coffee 14. E falando do personagem em si, na verdade eu achei que a SNK não iria mostrar esse personagem agora. Eu achei que eles iriam mostrar os personagens que apareceram ali no primeiro trailer. Só que parece que eles estão mostrando, assim, os personagens por time. E eu realmente não esperava que eles iriam mostrar esse personagem agora. Apesar de fazer sentido, né? Se a gente pensasse nos times e tudo mais, eu achei que eles iriam mostrar o Kyo depois do Shunei. Mas eu gostei muito porque isso causou uma impressão boa na gente. Porque assim, a primeira impressão impacta muito. E eu achei que eles foram bem estratégicos em mostrar um personagem que não tinha aparecido em Coffee 15 antes, mas um cenário novo. Então, foi muito legal. É o que a SNK fez. O Mayten Koon sofreu as mesmas atualizações que os outros personagens. Eles modificaram bastante a cabeça, mas o corpo é do Coffee 14 com algumas melhorias. E olha, só de melhorarem a cabeça, os shaders e a iluminação no geral, já dá outra impressão do personagem, sabe? Ele parece bem bobão no Coffee 14, mas aqui eu consigo respeitar ele, sabe? Pra gente ver como essas coisas podem fazer a diferença até para trazer carisma pro personagem. E assim, as animações são as mesmas de Coffee 14, mas no caso dele, no caso do Mayten Koon, até eu tava conversando com um amigo meu, a MK, no caso desse personagem, as animações não são ruins no Coffee 14. Então, não me passou uma impressão ruim no que tange a animação, porque ele tá relativamente bem animado no Coffee 14. E assim, o que eu não gostava mesmo nele eram as animações onde a câmera se aproximava do rosto. Mas como o rosto melhorou bastante e eles mudaram a animação da cabeça dele se mexendo e tal, ele faz outro movimento, isso ficou muito melhor. Então, não tenho do que reclamar no geral das animações dele. Tem algumas coisinhas relacionadas à física que eu vou citar mais pra frente no vídeo. E essa questão geral de Coffee 14, no que tange a animação, da transição de golpes, que é você cancelar um golpe no outro, pode ser normal com um golpe especial, pode ser super cancel, etc. Parece que eles tentam imitar o 2D nisso. E eu acho que no 3D não funciona bem. Eles precisam utilizar técnicas do 3D mesmo pra fazer a transição de um golpe pra outro, pra ficar fluida a animação. Isso ajuda os combos ficarem mais bonitos e o jogo parecer mais bonito no geral. Mas como eles estão trazendo massivamente as animações de Coffee 14, vai continuar sendo assim. Mas no caso do Men Ten Kun, eu não tenho muito o que reclamar de animação não, pra ser bem sincero. Isso até no Coffee 14. As animações dele fazem sentido, não tem nada feio, sabe? Então, eu não tenho o que reclamar no quesito animação quando a gente fala desse personagem. E eles mudaram esse especial mais forte dele, esse clímax. Eu achei que essa animação dele batendo ficou top notch. Tipo, e eles colocaram uns ângulos de câmera bem legais, tipo, bem cinematic assim mesmo, com esses desfoques e os efeitos especiais pra complementar. Só elogios pra esse especial novo aí do Men Ten Kun. Ficou bem bonito, principalmente porque ele não usa o travesseiro, né? Ele bate ele mesmo, ele parece um lutador. Aí, por isso que eu gostei bastante. E já entrando nessa questão do design do Men Ten Kun, eu acho que ele é um personagem que nasceu estranho por conta dele lutar com o travesseiro. Travesseiro, pra mim, galera, remete a descanso, algo fofo, algo tenro, sabe? Então, travesseiro, pra mim, não combina com luta. A menos que seja lutinha de travesseiro, né? Estilo Chaves lá. Aí sim é legal, pra brincar. Porque travesseiro é por natureza macio, galera. E aí, utilizar um travesseiro pra lutar, e tipo, o Men Ten Kun, ele dorme antes de fazer um golpe, tipo, ele fica com sono, sabe? E isso não faz sentido pra mim no meio de uma luta. Por isso que eu acho que ele não é legal em design. Eu sei que tem pessoas que gostam, eu respeito isso, mas pra mim, assim, eu não curto esse personagem, porque pra mim não faz sentido ele lutar com o travesseiro. Se tirassem o travesseiro dele, talvez melhoraria muito, porque esse travesseiro me incomoda muito, assim, no design dele, sabe? E aí os caras podem falar, ah, ele deve usar bloco ali, dentro do travesseiro, aí é bem pesado. Mas ele tem golpes, onde ele utiliza o travesseiro pra amortecer a cabeça dele, por exemplo, sabe? Então, os golpes deixam claro que é algo macio, e ele utiliza esse travesseiro pra bater, então não faz sentido pra mim. Sono e travesseiro são características ou elementos aí, digamos, passivos. Alguns personagens dormem durante a luta porque eles estão num estado passivo. Eles não estão fazendo nada, ficaram entediados, e aí começam a dormir. Mas lutar, estar ali na ação e dar sono e bater com o travesseiro e tudo mais, isso pra mim, eu vejo como uma inconsistência de design. Mas isso é uma opinião minha, eu sei que podem ter outras visões sobre isso. E como se trata de fantasia, vale tudo no final das contas. Agora, dar sono no personagem, antes dele fazer um super, assim, aí ele, tipo, acorda ali no susto e aí começa a bater. Putz, pra mim não faz sentido. É que nem o lance do fone de ouvido, no caso do Shunei. Pra mim, se tirassem o travesseiro do Men Ten Kun, eu acho que iria gostar muito mais dele. Eu até acho bacana a roupa dele, ele tem golpes bonitos, sabe? Tem esse golpe especial dele aqui, sabe? Que você vê que tem um jogo de luz e sombra muito bonito e, sei lá, tem essas partículas que ficam voando. Eu achava que isso era até do cenário, mas não. Vem dos golpes dele. E eu achei bem interessante porque no KOF 14 saiam uns Z's, assim, tipo, esses Z's de sono. Agora não, eles trocaram por essas partículas que parecem bolhas que ficam flutuando ali e depois estouram. Ficou muito mais bonito isso. Como eu tinha falado anteriormente, tem um probleminha de física na hora que ele dá esse agarrão. Parece que a gravidade fica muito mais pesada porque eles não flutuam um pouco ali depois que o Men Ten Kun faz essa voadora com os dois pés no peito do oponente. É bem estranho. Mas é um pequeno detalhe e isso vem de KOF 14. Esse é o mal de copiar as coisas de KOF 14, né? Vem todos esses problemas. Porém, no geral, eu não tenho o que reclamar das animações do Men Ten Kun. Pelo menos, não tem nada que me chame a atenção de uma forma negativa. Então, eu não tenho o que reclamar das animações dele no geral. Tem esses pequenos detalhes que eu citei, mas nada gritante. O Men Ten Kun agora está bem parecido com os personagens de Kingdom Hearts. Voltando naquilo que eu disse no vídeo anterior, ou no primeiro, eu não lembro agora, de que a SNK está seguindo um estilo muito mais delicado e fofinho para os designers dos personagens. Eles fugiram muito daquele aspecto grande, sujo, sabe? E agora estão seguindo uma coisa mais fofa no design. Claro que eu prefiro assim do que o que tínhamos no KOF 14. E é um estilo de arte bem bonito, não vou negar, mas é fofo demais para os padrões de KOF. mas é o estilo que eles estão seguindo hoje. Uns gostam para caramba, outros não. Na minha opinião, eu prefiro que mantenha a essência do grunge mesmo, do sujo, para que passe mais um feeling de ser mais adulto e imperfeito, num bom sentido, é claro. Outra coisa que está ficando mais clara a cada trailer é o fato deles estarem utilizando a física da engine para os movimentos das roupas. Eu acho que assim fica muito mais natural do que tentar animar isso manualmente. A SNK finalmente cedeu as delícias da Unreal ali, hein? Para finalizar, galera, eu gostaria de registrar um probleminha relacionado à luz que encontraram no trailer do Men Ten Kun. Quando o Men Ten Kun aparece nesse cenário da praia, a gente percebe que não é o sol que está iluminando o rosto dele, parece ser um spotlight, um holofote mirando para o rosto dele por conta do corte que tem ali no início do pescoço dele. A gente vê que é o corte do spotlight. Aí ilumina do pescoço para cima, só que do pescoço para baixo ali, do início do pescoço para baixo, a gente vê sombra. Então não é a luz do sol que está pegando nele ali. Está bem estranho. Então eu creio que isso seja um probleminha aí pelo fato do jogo estar em desenvolvimento e tal, mas eu confesso que eu não tinha detectado isso à primeira vista. Só fui perceber depois de ler o tweet e realmente está bem estranho. Então é isso galera, no geral eu gostei muito, queria saber a opinião de vocês também sobre esse trailer, o que vocês acharam do cenário, do Mayten Kuhn em si e tudo mais. Eu confesso que curti bastante num todo e é até interessante, eu tinha assistido ao vídeo do John Sattela antes de gravar e a gente tem basicamente as mesmas opiniões sobre o que mostram de Coffee 15. Essas foram minhas opiniões mais sinceras possíveis sobre Coffee 15 mais uma vez, vai ser sempre assim. Sei que isso pode desagradar alguns e agradar outros, mas transparência sempre galera, porque só assim eu consigo ficar em paz com a minha consciência. E é isso galera, bora esperar o próximo trailer e espero que a SNK continue me agradando como ela me agradou nesse último vídeo. Um grande abraço para todos vocês e fiquem com Deus. Valeu galera!